Fala assombrados, Matheus na área com mais um minuto assombrado e hoje vamos falar que um casal publicou um anúncio na internet à procura de uma babá para trabalhar em uma casa mó assombrada, solta a vinheta Ana! Assombrados, olha que oportunidade de emprego aqui no assombrado, sei que tem 14 milhões de desempregados no Brasil, então veja essa oportunidade, que tem só dois problemas, é na Escócia e envolve casa mó assombrada. Vamos saber mais do assunto, é o seguinte, um casal da pequena cidade de Jedburgh, na Escócia, publicou um anúncio um tanto quanto inusitado na internet, o casal está oferecendo uma generosa remuneração de 50 mil libras por ano, o que dá cerca de 17 mil reais por mês por uma babá, parece o emprego dos sonhos, não é mesmo? Porém, o casal alega que sua casa é mó assombrada, sendo que outras 5 babás anteriores deixaram a residência em apenas um ano, após verem imóveis se movimentando sozinhos, e vidros se partindo, além disso, estranhos barulhos contribuíram para que essas babás saíssem correndo da casa, ninguém fica ali querendo ser babá no local. Então, o pessoal publicou um anúncio no site chamado, childrencare.co.uk, e o casal mencionou que mora mais de 10 anos nessa casa, e que ao comprar o imóvel, foram avisados que o mesmo era assombrado. Disseram ainda que nunca vivenciaram nada de ordem sobrenatural, e que os estranhos fenômenos ocorrem somente quando eles não estão no local. É uma propriedade histórica com vista espetacular, eles disseram. Bem, no anúncio, o casal informou que o eventual candidato precisará estar disposto a passar longos períodos de tempo sozinho no local, visto que o casal é muito ocupado, e em muitas ocasiões, trabalha até quatro noites por semana. Ou seja, a babá também assumiria o papel de governanta da casa, tudo estaria sob a sua responsabilidade. As tarefas diárias, qual seriam? Anota aí ó, fazer o café da manhã, arrumar as crianças, uma de 5, uma de 7 anos para irem à escola, ajudar com a lição de casa e colocá-las para dormir. Em troca, o que você receberia assombrados? O equivalente a 17 mil reais por mês, 28 dias de férias, sem contar o feriado. E apesar do anúncio ter sido publicado no dia 29 de maio, ninguém tinha se interessado, até que começou a ser divulgado na mídia britânica. Aí, 150 candidatos apareceram correndo. Mas será que isso daí é verdade? O dono do site aí, um dos fundadores e presidente do site childrencare.co.uk, onde está o anúncio, um homem chamado Richard Conaway, disse que ele ficou espantado na hora que viu o anúncio, né? E aí, ele conversou com a família e com as babás anteriores. E tudo foi confirmado, é verdade isso daí. E ele ainda disse que as babás anteriores disseram que nunca sofreram dano físico. Isso é muito importante, né? Era necessário colocar lá, se ocorresse algum dano físico. E aí assombrados, você aceita sua oferta de emprego? 17 mil reais por mês, mais férias para passar os dias numa casa mal assombrada e cuidar de duas crianças, uma de 5 e 7 anos? Deve ser feia a coisa ali, hein? Para as 5 babás anteriores saírem correndo do local? Eu, hein? Estou fora! Assombrados, deixa aí a sua opinião. Até mais! Assombrados, relatorada é a notícia do Madeira. Assombrados, ponto com ponto BR e você não se inscrever.